Tira a fist, tira a fistola da cintura Joga pro alto e dá um golpe Tira a fist, tira a fistola da cintura Joga pro alto e dá um golpe Biana SJM Meijin, Sam e João de Verity Terra da putaria, né? Balança, balança, Glock Balança, balança, Glock Amostra essas piranha com R7 tá forte Amostra essas piranha que o Malviná tá forte Amostra essas piranha que o Wendell tá forte Aí eu não sei, né? Em Pequim Então vem Daquele jeito que o Wendell se amarra Cê tá gostosa e toma tapa na cara Só me olhou porque eu tava deslocada Aqui no baile tu se amarra Vem Daquele jeito que o Wendell se amarra Cê tá gostosa e toma tapa na cara Só me olhou porque eu tava deslocada Aqui no baile tu se amarra Balança, balança, Glock Balança, 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 Glock Amostra essas piranha que a tropa tá forte Tira a pistola da cintura Joga pro alto e dá um golpe Tira a pistola da cintura Joga pro alto e dá um golpe balança, balança, Glock Balança, balança, Glock Amostra essas piranha que a tropa tá forte Balança, balança, Glock Balança, balança, Glock Amostra essas piranha com R7 tá forte Amostra essas piranha que o Malviná tá forte Amostra essas piranha que o Wendell tá forte Aí eu lancei, né? Então vem Daquele jeito que o Wendell se amava Senta gostosa e toma tapa na cara Só me olhou porque eu tava de glocada Aqui no baile tu se amava Vem Daquele jeito que o Wendell se amava Senta gostosa e toma tapa na cara Só me olhou porque eu tava de glocada Aqui no baile tu se amava Balança, 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 Glock Balança, balança, Glock Amostra essas piranha que a tropa tá forte Amostra essas piranha que a tropa tá forte Meijin, São João de Merite Terra da putaria, né? Vapr... Tchau Amém.